Música Mais uma prova de descaso com dinheiro público acontece no município de Cristino Castro, no extremo sul do Piauí. Uma estrada vicinal de aproximadamente 22 quilômetros de extensão está recebendo investimentos de cerca de um milhão e meio de reais. É uma estrada pissarrada de âmbito municipal e que deveria ser reformada pela prefeitura. No entanto, a obra está sendo feita pelo IDEP, Instituto de Desenvolvimento do Piauí, um dos maiores focos de escândalos do governo petista aqui no estado. Há indícios de que a recuperação estaria sendo usada para cooptar apoio de lideranças municipais. Além disso, a estrada foi recentemente recuperada a partir da BR-135 e passando pelas comunidades Várzea Grande e Japecanga. E diante do primeiro sinal de chuva, já apresenta inúmeros pontos de deterioração. E diante do primeiro sinal de chuva, já apresenta inúmeros pontos de deterioração. Isso quer dizer que estaria sendo superfaturada e, novamente, se faz necessária uma ação do Ministério Público do Estado. Temos que lembrar, ainda, que a marca do programa fictício ProPiauí, colocada nas placas, é uma propaganda eleitoral antecipada, que visa a promoção política do secretário Rafael Fonteles, chamado, nos meios políticos do Estado, de pé de chumbo. O Piauí foi sequestrado pelo governo comprovadamente corrupto de Wellington Dias do PT e seus sectários ineficazes e ineficientes. E é preciso que haja uma reação popular contra esse Estado lamentável de coisas.